Será que bate a meta hoje? 11 horas, 11 horas da noite 140, falta 60 subs Mais selfie 8, valeu para o segundo Hoje comecei a live mais tarde também, atrasei A gente fica até bater Aproveitar que eu dormi bem hoje Minha mulher está descansada Estou sentindo na respiração dela Ela não vai pedir para eu encerrar a live cedo hoje Para cuidar do menino Estou parado, obrigado pelo Prime Estou parado 5 mil subs é exata a conta Próxima vez que você perguntar isso eu vou te banir Boa, 20 subs do Snorpuk Valeu Snorpuk, valeu pelos 20 subs Que live foi aquela que você mandou nós ontem, hein, Burgess? Ué, vocês não gostaram? Valeu Snorpuk Mais uma vez, valeu pelos 20 subs Sempre ajudando nós, hein, brigadão Salve Rosada Ney Safado Chegou agora, estava na faculdade Olha o Nocila aí Mais um cara que sempre ajuda Valeu Nocila pelos 10 subs Quem entrou no meu Discord? Esse é o meu Discord Eu estou no seu Discord? Sim É Ruizito Valeu pelo Prime, Ruizito Tamo junto Acha a mascota do Minho, amor Como é que você sabe? Olha o ranking gordo sua mula Deixa eu ver Ah, não atualizou Atualizou essa porra Deixa eu ver Olha o Gal, o Leis voltou 50 mil subs, hein Ah, não atualizou Tamo em 12º ainda Tamo em 12º ainda Quando virar meia-noite Nosso filho faz dois meses Quando virar meia-noite Não, né Quando der 10 horas da noite De amanhã Ele nasceu Se comemora o dia, né Tamo quase, né Quantos subs pra chegar na Lanzoca? Só 22 mil Eu acho que dá, rapaziada Mano, eu acho que se a gente continuar nesse ritmo A gente bate o top 10, mano Nesse mês Acho que dá pra chegar Nesse top 10 Comemora dois meses Comemora todos os dias Graças a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Muito obrigado aí Maical Caramba, nome de cachorro, né mano Valeu pelo Prime aí Maical Coisito Obrigado pelo Prime aí também Tô junto Querido Burgão Gostaria de solicitar ao senhor Um exame Dos Dos Ouvido Pois ontem O senhor me mandou para uma zona de guerra E tenho certeza que estou surdo Foi uma vigarice sua Não A vigarice é dele Sangre de feijão Ele que é o vigarista Uma live do cara Ele tá mamando, moço? Oi? Tá mamando? Tá no TT? Não Ele tá Daquele jeitinho Tipo assim Se eu vou levar ele para a cama Em dez minutos ele acorda e quer mais Só que ao mesmo tempo Ele não quer agora Mas ao mesmo tempo Ele também não vai dormir direto Sabe? Porque já é a quinta vez Que eu ponho ele para dormir Tá fanha? Tá gripada? Tá com alergia? Tô, tô doente Obrigado por notar Maicão Au, 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 au Você sabe, né? Quando você fica doente, né? Tá de perto de mim Palhaça Não me passasse as suas doenças podres, não Prinks Quem sabe você tira uma folga Olha na minha cara Não, vou tirar folga Seis mil subs Só vou tirar folga Quando tiver seis mil subs E verificado Ah, meu Deus do céu Live até 2026 O sub eu confio Agora o verificado É doido Tem que acreditar Eu posso dar um time out No ciclo, 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 ciclo Olha, amor Vontade Nem sei quem que é esse esquisito aí Porra de nique do caralho Se quando voltar não aprender a desligar o CAPS Vai tomar ban Amor, mas não tem regra de CAPS, amor Mas ele tá me irritando Ele fala muita merda Sempre tem um O cachorro calabres hoje Coitado Tem um falecimento Na família dele Ele tava Tava triste hoje O bichinho Não veio Pra participar da live Mas daí alguém tem que assumir o lugar dele Né, mano O chato sempre teve regra de Fala um monte hoje Tá liberado o CAPS Não é que tá liberado É que assim A gente não A gente não Bane mais por causa de CAPS Entendeu? Não dá suspensão mais por causa de CAPS Olha isso Feroz Valeu Feroz Olha pro 5 sub Porque, mano Tem gente que é animal mesmo Tá ligado? Tem gente que é animal Que não sabe falar na internet Tá ligado? Aí o cara fica ditando em CAPS O tempo todo Aí eu só falei Mano Para de Não adianta ficar tentando Banir Banir toda hora Banir em CAPS Aí a pessoa volta Por que que eu tirei a regra? Porque Eram uns animal mesmo Que não sabia da regra mesmo Não sabe falar na internet Não sabe digitar direito Tá ligado? Aí o cara achei Que ficava dando trabalho Esse vidro tranca muito Aí o cara ficava dando trabalho Ficava pedindo lá Por que que excluíram a minha mensagem Em CAPS Lógico Eu não falei nada demais Excluíram a minha mensagem Ficava pedindo lá Strava de Opa! Opa! E aí, Lennon? Lennon, lembrei de você, tá? Eu lembrei de você, Lennon. O seguinte, mano. Agora, pra quem não tava aí no começo da live, eu tenho um empresário. E ele vai arrumar umas ações aí pra gente fazer. Tá ligado? Patrocinadas. A última ação patrocinada que eu fiz foi com o joguinho de celular lá do... que parece o Tarkov. O... O Arena. O Arena Breakout, né? O Arena Breakout. E quando eu estava fazendo, jogando aqui com a rapaziada, chegou o meu moderador querido, Lennon Casagrande. Mandando bits e falando que merda de jogo é esse. Tá jogando Minecraft? É Free Fire essa porra? Começando a falar mal do... Mal do jogo que estava me patrocinando, rapaziada. O meu moderador. E não no chat. Ele mandou bits em donation pra todo mundo ficar vendo. 1 1 1 2 1 1 1 3 1 Então Espera aí Naquela época você me ajudava Você me atrapalhava a escutar também Na hora da fight Obrigado aí pelo sum E aí O que é que é que é que é que é? Onde vai estar esse cara, mano? Acabei de ouvir ele atirando aqui Eu preciso matar alguém pra terminar minha missão, cara Que pô é essa, né? Essa missão eu não achei ninguém, mano Mas enfim Aí já tô com duas ações fechadas Esse mês aí, mano Conto com a colaboração de vocês Para estarem aí na live e participar Nem que seja só deixando no lurk aí Oi Meu Deus, tem outro Ah, virou a bundinha Quais são os jogos? Então, uma eu já tinha fechado, né? Eu falei pra vocês mês passado Vai ser do Hunt Showdown Que é um jogo que a galera do Tarkov gosta também E o outro vai ser um campeonato aí Pra gente fazer uma watch party A gente vai assistir um campeonato Na final de campeonato É um jogo que a gente vai fazer um campeonato Um jogo que a gente vai fazer um campeonato Um jogo que a gente vai fazer um campeonato Um jogo que a gente vai fazer um campeonato Um jogo que a gente vai fazer um campeonato Um jogo que a gente vai fazer um campeonato Um jogo que a gente vai fazer um campeonato Meu Deus, tem três caras aqui dentro E eu esqueci de passar o birico, mano Se eu tivesse biricado, eu tinha matado os três, mano Fiquei mancando, igual uma mula ali, velho Ai, meu Deus do céu Já tava sem braço, ainda esqueci de passar o birico, mano Mas completei a missão, foda-se Só precisava matar um Tinha três caras parados ali, velho O rapaz falou o campeonato radical de comer pit Tomar lula, tadinho É, agora eu tenho que levar o marcador e o fuleiro amarelo Ah, e vai lá comentar no poste do panda lá, mano Cadê? Aqui, ó O primo panda, ele é dono da WeFluency Aí, é ele que vai me agenciar agora Com muita alegria que hoje eu anuncio um cara que acompanha anos E sempre busquei trabalhar junto Quatro vestibulares, três concursos Recordista de quilos no PUBG 160 de QI Incriticável, senhor recordista Quero muito usar o ao ao pra ele Aí a galera tá indo Os cachorros tão indo lá comentar Ao 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 Esqueceu que ele tem uma autoescola Não, eu gabaritei na autoescola Não é só autoescola O cara que trabalhava em cima da vara do Sérgio Moro Sim, ele mesmo Comenta lá no poste Au ao ao E também Já comenta aqui Cobrando a tweet do meu verificado Nesse outro poste O top 12 subs da tweet BR Está online e continua sem verificado Pediram pra eu jogar de R-Saz Vou jogar de R-Saz Faz tempo que eu não jogo Deixa eu ver se eu tenho uma pronta aqui Pode ÓG Lona Tunita Doulton Toulton Yeah Um More Yeah On It So And It Don't And I Know Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma comida Beber uma água Comprar o flare amarelo Um flare amarelo Um marcador E... Carregador da... Da R-Sass Faltando um carregador aqui Tô com duas mil M61 Fazia tempo que eu não jogava de coisa E tô craftando todo dia Duas vezes por dia M61 Estamos com duas mil Coisa linda Agora é só ir lá Marcar o bagulho Tacar o flare pra cima E missão completa Vamos pro Lightkeeper Entregar pra amanhã A gente começar a caçar os boss Lighthouse não Streets mesmo E faz o amarelo Sei lá, é da missão Só tacar o flare pra cima Por que não leva a tica Em vez da mochila Hã? Entregou a missão? Não, eu não... Eu não entreguei a missão, rapaziada Eu tô fazendo a missão ainda É que primeiro tinha que matar 50 pessoas Aí depois Tem que tacar o flare Mas primeiro era os 50 Essa missão... As missões do Lightkeeper Tem degraus Primeiro você tem que fazer uma parte Aí libera outra parte pra você fazer Você vai lá e faz essa outra parte Aí quando você terminar Libera uma última parte Entendeu? Por exemplo Foi por isso Que eu perdi As minhas primeiras 25 kills Porque primeiro Eu tinha que chegar lá No comboio Aí quando eu chegasse No comboio Aí sim Era pra começar a matar Eu não Só saí matando Eu não vi Perdi 25 kills Uh! Thank you, Thiago Thank you, Thiago Gomes Eita, eita Thank you, Thiago É ele É ele, rapaziada Acabou a live do Landmark, Thiago? Por isso você apareceu, hein? Mas thank you, viu? Thank you, thank you, Thiago Estava jogando? Ah, então tá bom Tá bom Tá bom Cara, esse negócio Da perseguição policial Eu não sei por que Nos Estados Unidos Tem essa cultura Da perseguição policial, mano Aqui no Brasil A gente tem o O X-Video lá, né? O X-Video não O X-Racing Que fica mostrando os enquadros A polícia correndo atrás Dos bandidos, né? Mas a gente não tem a cultura De ficar Assistindo na TV ao vivo Uma perseguição de helicóptero O helicóptero Tipo, filmando O carro correndo da polícia A polícia correndo atrás De um carro A gente nunca teve, né, mano? É porque também A polícia nunca pega o helicóptero Pra correr atrás de ninguém No Brasil, né? É, tem essa também Tem essa também Pô, mas nos Estados Unidos Parece que é diário Todo dia tem uma fuga De um carro que sai correndo Atravessando a cidade E atropelando todo mundo E batendo E a polícia atrás dele Um helicóptero filmando Todo dia, velho A TV tá ao vivo Transmitindo alguma perseguição Tanto que, tipo assim A live do Landmark É o quê? Ele jogando Tarkov E assistindo perseguição policial Ao vivo na TV Essa, a live do cara É isso Ele não joga só Tarkov Ele também reage A perseguições policiais Quase todo dia Na live do cara Ele tá reagindo A perseguição policial De algum carro lá Bota no YouTube Tiro de Sniper BR Tô voando Do voador Ah Tô de boa No Brasil A polícia vai usar o helicóptero Pra pegar um cara De Titã 125 Ué A Titã Corre também Não corre O bagulho do Tiggs Na Labs Deu rage E vendeu tudo Espera, deixa eu ver Ok I'm just trying to extract And you know I'm like I didn't learn anything Alright man I don't know if it's going to be a play Since anybody in the raid I'm just going to I'm just going to leave it to be So I'm running your raid Ok It was going to kill me Good raid Let's go Woo Let's go Let's fucking go man Great raid My first lab raid man So fun There's just no point boys There's generally no point Caralho Saiu vendendo tudo Eu acho que ele tá tiltado Mano, mas é muito frustrante Pra galera das antigas Que gostava de jogar Labs Eu, tipo assim Como eu já peguei Como eu já peguei agora Labs Nesse estado deplorável Né Do game Eu não Não me apeguei muito Né Tanto que É o mapa que eu menos jogo Raramente eu jogo Porque Até por causa disso Né O mapa meio que perdeu Perdeu a graça Né Antigamente A Labs era Pô Era um PVP gostoso Ali da galera Pá 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 Aí hoje em dia A Labs É só cheater e duro E squad duro Aí o mapa perdeu toda Toda a alegria Que era antes Né É antigamente nem precisava do cartão O cheater O cheater Fica principalmente Na Labs E na streets Na gringa Rapaziada Tipo assim Ele mora na Ele O Tig Se não me engano É inglês Ele é inglês O Tig Ele joga na Europa Mano Na Europa É do lado da China Tá ligado É perto da China Então Mano Os servidores europeus São infestados De cheater Mano É muito cheater Aí no servidor americano Tem cheater também Mas não tanto Obrigado aí Walter Valeu pelo 145 bits Estamos juntos Major Herrbest Valeu pelo segundo mês Colonão Valeu pro Prime Falta 19 É na Na storyline 19 subs Pra bater a meta E falta 19 minutos Pra meia noite Isso significa o que? A gente precisa de um sub Por minuto A partir de agora Não sei como vocês vão fazer isso Mas se virem Quero meu sub Um sub por minuto Bora Mano Acho que eu nunca Nasci nesse respawn Aqui Primeira vez O boss não tá ali Não sei como vocês vão fazer isso Valeu 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 Ibilol Segundo mês Astro Love Valeu pelo segundo Catum Valeu pelo Valeu pelo Prime Catum 55 É do Naruto Não é esse né É o Bola de Fogo Tô ligado Catum Opa 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 Valeu Maurício Obrigado Pelos 5 subs Aí mano Maurício Presepioca Muito obrigado Pelos 5 subs Rafael Clima Valeu pelo Quarto mês Aí Fragizado Deu sub De presente Também Ghost do Burgão Valeu Pelos Sub De presente Azura Mazda Valeu Azura Obrigado pelo Seu de presente Também Onde que eu Tá com o flare Agora mano É aqui mesmo É aqui mesmo Do lado de fora Que eu tá com o flare Preciso de ver Sim Ae missão completa Caralho Seward River Damage House E extraio na Seward Então vamos Seward GG Meta batida Foi 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 Vamos caralho Vocês são uma pica Grosso Morangão Pescoçudo Cheio de veia Estralado Apareceu Tony Quero cagar Pera Isso foi em mim Muito obrigado Pelo sub de presente Walter 321 Também Valerinha FPS Pelo décimo mês Tamo junto Meu parceiro Broden Broden Caiu Vou pegar qualquer lixo Aqui Ai não vejo a hora De não jogar mais Esse mapa Voltar a jogar O Tarkov Normal Vai ser maravilhoso Nice Caramba Que caixinha gostosa Quais nós aqui mano 200k Da na caixinha Que caixa Que caixa Que caixa Que caixa Tive a impressão de ouvir barulho, mano Tô conseguindo ouvir nada Galera, dessa live são pica mesmo Uma honra participar, pois é, Fancy Melhor chat da Twitch, não tem como Esquece Tá estourado Ah, não precisa de tempo 11 horas Mano, deixa eu só ver na tarefa aqui, mano É, só extrair, né Vamos extrair logo Pra gente entregar o mais rápido possível Pra liberar amanhã, meia-noite a missão Lutear a gente lutia lá, né Qualquer coisa Vou dar uma luteada aqui nessa comidinha Tô sem comida Tomar no cu, porra, só porque eu parei pra lutear comida Não tinha nada Aê, porra, chega de street Chega, rapaziada Chega, mano Qual vai ser o primeiro mapa que vocês vão querer ver eu jogando Quem vai ser, melhor perguntando Quem será o primeiro boss que nós vamos matar Amanhã Fala lab está banindo Customzada Está dividida, hein Rechala é o mais fácil Só que eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou fazendo um esquema Pra não ficar muito repetitivo também Igual, por exemplo Pô, ficou o Kila Né A gente matar o Kila 50 vezes Foi uma tortura, né, mano Duas semanas jogando Interchange só Pra não ficar muito repetitivo O que a gente vai fazer? Eu vou matar Um boss De cada vez Então Tipo assim A gente vai primeiro o Customs A gente vai matar o Rechala Aí a gente fica jogando o Customs Até matar o Rechala Aí matamos o Rechala Aí a gente vai Pra reserva Aí a gente vai jogar a reserva Até matar o Gruhar Aí depois É... A gente vai matar o Sei lá O Sanitar Aí a gente fica jogando o Shoreline Até matar o Sanitar Aí depois muda pro... Pro... Pro Tagila A gente fica jogando o Factory Até matar o Tagila Aí depois a gente vai Calma pra que tá faltando Interchange Aí a gente fica indo Interchange Até matar o Kila Aí matamos Uma vez Cada um Aí vai na Woods Aí a gente fica indo No Woods Até matar o Sturman Aí quando a gente Matou todos os seis Os seis boss Uma vez de cada A gente começa de novo Aí vai uma vez Matar o Rechala Entendeu? Eu acho que Em preparação Ao dia de amanhã Você poderia deixar Os presets salvos Porque se você vai Fazer dessa forma Até você Ir lá Colocar uma arma diferente Pra você caçar O bote diferente Nananana Né? Tá ligado? Uhum Ah, mas Eu acho que você tem Que cuidar da sua vida Ah Então faz favor O senhor Dá uma desligada aí Ô, você não vai falar não? Você não vai falar não? O quê? Ah Toda vez que eu mando Você cuidar da minha vida O que você Cuidar da sua vida O que você fala? Minha vida é você Ah, então Ué, eu tava esperando Tô sendo romântico Olha isso, rapaziada Eu tentando ser romântico Com ela Não vou Não vou Levantar sua bola, não Oi, por que? Eu tô merecendo Ser cortado Por acaso? É só o que você tá merecendo Caramba Que gordinha estúpida, mano Passo tudo Por ela E ela vai fazer pizza? Quem disse que ela faz pra mim? Lembrei agora, tá? Nossa Lembrei, gordinha Que você foi fazer pizza E não fez pra mim Só fez pra você, sua gordinha Tomar que você Coma tudo Vira o boneco da Michelin Rolando Pra ir pra cá Amor Eu tinha dormido Só duas horinhas Tava morrendo de fome Você nem pra ter feito Alguma coisa pra mim Tinha coisa pra comer Eu te oferei Tinha coisa pra comer E você que não quis comer Não, 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 não Você não tem razão Nem fudendo Cala a boca Tá bom, então Como sempre, né? Eu errado Resumo da minha vida Gente Eu compro por dois Normalmente Agora eu compro três Me dá licença Tá bom Não, tá certo Tá certo Errado não dá não Coloca os vídeos Mas você deu na minha mão Mulher, eu já dei comida Na sua boca Essa semana Você deu uma garfada pra mim Pra gente comer Botei um prato de comida E eu ia Eu ia botar na boca dela a comida Eu cortava o bife Pegava ali a comida E botava E botava pra ela comer Dava o garfo na boca dela Pra ela comer Mano Vocês acreditam Que daí Eu experimentei a comida E achei gostosa Falei, caramba Tá muito boa mesmo, né? Aí eu comecei a comer junto Aí, só que ela demorava Às vezes pra mastigar Enquanto ela tava mastigando Eu tava Botando o prato Na minha boca ali Tava botando comida Na minha boca Ela falou Que isso Que divisão de comida é essa? É o pica-pau? Um pra você Dois pra mim Um pra você Um pra mim Um pra mim Dois pra mim Um pra você Três pra mim Falei, pô Você tava aí Demorando muito Ô, amor Oi Tô com uma vontade De tomar um sorvete Não tem sorvete em casa, não? Pior que não Nem daquele fedorento Que você comprou De dois litros lá? Porra, tem açaí É, então Aquele açaí podre lá também Mas não tem nada Pra pôr no açaí Tem leite condensado Você gastou Tudo o leite condensado Fazendo a cobertura Do bolo? Não Então tem leite condensado Mas eu vou fazer Mais hoje Você vai fazer mais bolo? É Aquele bolinho Tava bom, hein Mostrei aqui na live O bolo Eu comprei granulado É o bolo De aniversário Do Toninho É por isso que eu Aceitei fazer Mês-versário do Antônio Eu falei Pô, amor Porra de mês-versário Bagulho nada a ver Ele não entende nada Não, mas é pra gente comemorar Falei Pô, mas aí daí A gente comemora Só nós aqui Ah, dando parabéns aí pra nós Ah, parabéns Aguentamos mais um mês aqui Pá Tamo mais um mês com o filho Mas eu vou fazer um bolo Falei Então vamos fazer Todo mês é melhor Vamos fazer então Vamos todo mês Vamos comemorar E fazer bolo Por que eu vou cometer o bolo? Aceitei na hora Mudei de ideia Agora mês-versário Pra mim é importante Amor Vai ser tão legal Quando ele fizer dois anos Por que? Você vai fazer dois bolos? Agora Aí ele vai Pô, eu tenho que comer o bolo Ah, é verdade Com dois anos Mas com um ano de idade Ele não pode comer ainda, não? Não Com um ano ele vai estar comendo o quê? Só coisa salgadinha ainda Ah, e o bolo é o quê? Ah, bolo doce Mas tem sal no bolo Amassa Furgão tá com verificado Atualiza aí Ô, amor Não cai nessa Ai, que dó Como é que vocês fazem isso Com o ser humano, gente? Ai, que dó Como é que vocês fazem isso Com o ser humano, gente? Pobre mim Eu vou dar ban Vamos fazer o seguinte, Spinder Você vai ficar banido Até eu ganhar meu verificado O dia que eu tiver O meu verificado aqui Aí você usa a ferramenta De solicitação de desban Aí você pede o desban Falando Burgão, você me prometeu Que quando você tivesse o verificado Eu ia ser desbanido Beleza? Então fica aí Dá ban nele O dia que eu tiver verificado Você pede pra Pra tirar Vitinho TV2 Obrigado pro segundo mês aí Tamo junto, hein Puta merda Nasci do outro lado do mapa Eu tô extraindo Valeu, Vitinho Cinco minutos pra bater a meta, hein Rapaziada Mas já batemos Mas já batendo Porque vocês são pica Aquele morangão Pescoçudo Cheio de veia Estou extraindo aqui Bora pra próxima Não A aposta vai ficar pra próxima partida BSK1K Valeu pelo segundo mês Salve, salve E aí rapaziada que tá dando sub aí Talvez vocês vão ter um sorteio Do mouse de mil reais, mano Pra quem não tava aí no começo da live Você não queria anunciar isso Depois que você não gostasse do mouse Não, eu já falei Pra rapaziada Pra eles ficarem na expectativa do mouse de chegar Pra eles ficarem ansiosos igual eu, porque eu tô ansioso pra caralho Aqui, ó Lanzo Atlantis Esse aqui, ó Olha que coisa linda Vou mostrar no YouTube aqui Ai que bonito Esse é o que eu tô usando agora, né O PTFE puro de boa qualidade Já o do G Pro tem uma qualidade duvidosa e particularmente não gostei Porque os meus foram 100% PTFE Os dois sensores são top de linhas A diferença entre eles é imperceptível A bateria do G Pro Super Light O parceiro aqui acabou de me perguntar desses dois carinhas Olha, é muito bonito, mano Esse scroll dele é maravilhoso, mano 3 ou 4 dias, acho Eu tô com os dois ativados aqui na mesa E usando, intercalando entre eles Justamente pra ter a percepção Do que que muda E poder fazer o vídeo de análise aqui do Lanzo Assim, basicamente Eu tô apaixonado no Lanzo, cara Então, o cara tem os dois também Tá apaixonado no Lanzo Pra quem pode ter um mouse pequeno Esse aqui é a versão mini Vale, assim Tranquilo Mais a pena Do que os 600 e tantos 700 reais Do Super Light Tá? Olha o inbox dele, mano Olha a caixa desse mouse, mano Que foda Aqui que é o top 12 do Brasino Valeu, Bito Valeu pro cincão Olha esse unboxing, rapaziada Que prazeroso que é isso aqui, mano Mais saco era pegado, hein Puta cor feia Você achou? Aham Esse mouse Ele é 4 mil de Pulling rating Tá ligado? Aqui no Ó, tô usando o Super Light Aqui, ó Tá vendo? Os mouses até hoje Até ano passado Vinha sempre com Com esse Pulling rating Aqui Você podia escolher Antigamente os mouses Eram 125 Depois passou Blandando 50 500 Agora é mil Tá vendo? Agora esse mouse aí Usando aquele Dongon Que é aquele Pendrivezinho Ali perto Você consegue deixar Em 4 mil Isso aqui Isso significa que É muito mais suave A rotação aqui Do sensor O sensor é o mais pica Que tem na atualidade Desse mouse aí, mano Eu fiquei curioso Desse mousezinho Aqui também Com preço quase pagável Porque o Viper É Aquele lá da Razer É 8K Hum Ó, tá aí um sorteio Pra fazer Pra rapaziada Que Dá sub Né, mano? Tenho vontade De experimentar Todos esses mouses Vontade De comprar Todos esses mouses O que eu não gostar Eu boto pra sortear Pro sub Experimentar Até hoje Eu nunca sei O mouse perfeito Pra minha mão, mano Sempre, tipo Pô, esse mouse Não é bom Por causa disso Esse mouse Não é bom Por causa disso Esse mouse Não é bom Por causa disso Tá ligado? Ah, faz E encontra o mousepad Também Já faz os dois Já Ah, o mousepad É o Tiger, né? Esse aqui é o melhor Melhor Que o Artisan? Não, melhor que o Artisan Não Mas é tipo Eu não senti Diferença nenhuma Em questão de desempenho Desse aqui pro Artisan E esse aqui custa 300 reais O outro custa mil Meia noite Parabéns pra você Toninho Cadê o bolo? Nessa data Querida Muita felicidade Muitos anos de vida Então como é que é? É pica É pica Parei Rotino Valeu pelos 100 bits Tamo junto Deixa eu resetar a meta aqui Deu quantos subs a mais aí? Deu quantos subs? Dá pra colocar aqui no starting? Acho que foi 5 5? Vou colocar 5 aqui Start e Go Tamo com 5 subs hoje Até Até a 20 Meta atualizada Pessoal Tá tudo falando 7 Amor 7? Esses dois aí Vai pro meu bolso Embolsei Embolsei 2 subs Foda-se Pô Nascemos perto Dessa vez Só tem que tomar cuidado Com o respawn Ali de cima Da esquerda Né mano Já vou meter Uma trima Aqui Já de início Mano Uma trima Com o SJ6 Dois caras Dois caras Pobre Tá só Só dog tag Aqui Seu pobre O outro é mais pobre Ainda Sai esse capacete Aqui Tem que ter Tão pressão Tê-lhes Tô vendo ali Já Tomara que não tem Ninguém Ah tem gente Já ouvi Bugou o áudio Já Nossa Obrigado Ai 4 killzinhas Tá bom pra você Ir ou não 4 killzinhas Só pra começar O mapa Caralho Maluco Que audição É essa Não é audição Você não escutou Aquele pipoco Que deu no áudio Esse jogo Tá tão lixo Que quando tem gente Perto de você Que faz qualquer barulho Dá um pipoco No áudio Aí você sabe Pô tem gente Aqui perto Gente Gente, realmente, o fone dele é um absurdo. Não tem como. Se eu jogo no computador dele, eu escuto as coisas... Ai, ele tá com o capazão gostoso. E eu sou uma neba no jogo. Não, mas é porque o seu, primeiro, o seu fone é ruim. E segundo, você... Ela usa o fone achando que tá, sei lá, ouvindo uma música de segundo plano. Tipo... Ela bota muito baixo. Eu não consigo ouvir nada no fone dela. O fone dela é ruim pra ver a direção e ainda não dá pra eu entender nada que tá rolando na parada. De tão baixo que é. Mano, e sabe o que é triste? Esses quatro caras que eu matei são o Zeke. Eu preciso matar um Bear, mano. Um Bear. Se eu matar um Bear, eu termino a missão do Light Keeper aqui. E não consigo matar esse Bear. Eu tô com 19 kills de Bear. Só que todo mundo só joga de o Zeke, né, mano? Ai, é foda. Meu fone é o G733 da Logitech. Inclusive, tá com desconto, só por Deus. Tá quanto esse fone? Oitocentos conto. Oitocentos conto? É. Eu não sei se é config também que você faz nesse fone aí, mas esse fone aí, pra mim, é horroroso. Meia-noite e sete, tamo entregando a missão do Light Keeper. Amanhã, depois da meia-noite, a gente consegue pegar a próxima missão. A última, diga-se, passagem do Light Keeper. O meu microfone é o boiante útil. A carga está marcada, a área está sob controle. Dá-me a recompensa aí, velho safado. Meu Sennheiser, não. O meu é exclamação fone aí, que eu não lembro. A posição para o Zirat que você preparou recentemente foram úteis. Eliminou com sucesso vários conspiradores. Agora, depois de limpar a área e marcar a carga, é só abrir a porta de segurança e descobrir o que eles estavam transportando de tão valioso. A julgar pelas pessoas envolvidas nessa conspiração, pode haver algo lá que poderia explodir a cabeça, não apenas da corporação, mas também de algumas pessoas de alto escalão. Parece que estamos em um grande negócio, mercenário. Mantenha contato. É, não deu, ele não vai me dar a última missão. Agora, amanhã, depois da meia-noite, quando for meia-noite e dez, a gente entra na raid da Lighthouse para pegar a missão dos boss. Até lá, é loot! Porque a gente precisa se preparar para essa missão que vai custar muito dinheiro. A gente precisa de dinheiro. A gente precisa de loot. Vamos lootear tudo. Ah, e já começa com açúcar. Ah, ele me deu um MCC. Eu já estou com tudo ocupado aqui. Ah, não. Tem aqui o bagulho. Bota o MCC aqui. Vou jogar meu fone. Vou tirar meu fone. Só pôr o Contact 4, que ocupa menos espaço. Ah, isso é muito gostoso o Contact 4, né, mano? Não tem barulho nenhum do externo. O barulho do vento e do mar acabou na hora, na hora que eu procurou o fone. Pena que custa 150 mil, fone. Nossa. Bom, uma 40, 60 tá 2 mil reais, sabia? Uma 40, 60? É. Nossa, tá barata, né? Ah! Aí, cachorrada, pra vocês aí que quer comprar uma placa de vídeo da boa aí, ó. 40, 60, acho que dá boa, né? É porque não presta? Pô, mas é um... Eu falo que tá barato porque antigamente ela tava, o quê? Uns 5 mil reais essa placa? A 40, 60? É, lixo de placa, por isso tem esse preço. Sério? Mas não é da última geração aí? Da 40? Essas placas estavam tudo absurdos. 2K, você pega uma placa melhor? Que placa é que pega por 2K? 40, 60 é pior que uma 300... É uma 30, 70? Pô, mas a 30, 70 também é boa. Paguei 4K na minha, Covid-F. Aí, ó. O cara pagou 4K, o cara pede agora pra 2 mil, por isso não foi tão barato. Você paga 200 pela placa de vídeo, mas gasta 10 mil nas outras coisas pra poder usar ela? Não, negativo. Mano, dá pra montar um PCzinho aí, ó. Com essa 40, 60. Com mais uns 3 mil reais, você monta um PC. Bala. Que roda a Tarkov lisinho. É só comprar um 5800X3D, uma placa mãe fedorenta de... De 600 reais aí. Aí comprar 16 GB de memória. Não, quem tá achando ruim é a 30, 60. É isso aí, tá falando desse. É 2, 200. É, mas eu acho que a 40, 60 é melhor que a 30, 60, não é não? É uma geração a mais. O pessoal tá falando que não? Falar que uma 40, 60 é ruim igual falar que uma 30, 60 é ruim. Pois é, 30, 60 não é ruim, mano. A Carol tem uma. Tá ligado, a gente tá falando de PC... A gente tá falando de PC de cachorro, mano. A gente tá falando de PC Prime, mano. A gente tá falando de PC de pobre, mano. Pobre que tá ali, porra, batalhando ali pra comprar um PCzinho pra rodar todos os jogos ali, tá ligado? Poxa, que os caras acharam que eu tô com uma 10 aqui que eu não tô chorando exatamente, porra. Pois é, uma 10, 80 aí já tá rodando. Essa 40, 60 aí... Ah, não é igual uma 30, 80 TI, uma 30, 90, uma 40, 80. Bom, mas se você pegar aí das placas disponíveis hoje, os jogos que tem pra rodar, ela vai rodar, porra. Qualquer jogo. Aí, ó, faz a conta então, ó. Quanto custa? Pega uma placa-mãe fedorenta, uma B650, sei lá, um negócio assim, tá ligado? E placa-mãe é... Placa-mãe não dá FPS. Pega uma placa-mãe fedorenta ali, tá ligado? Aí compra um 5800X3D. Pega um 5800X3D. 16 GB de memória. Memória ali de 3600 mesmo. Ou se tiver uma de... Ah, 3600, né? Porque a placa-mãe vai ser dividida. 16 GB de memória, 3600. E... Um gabinete fedorento qualquer aí, de 100, 150 pontos. E uma 20... E uma 40, 60. Quanto que dá isso? Fala pra mim. Vai rodar a Tarkov quase igual eu. Vai rodar a Tarkov quase igual meu PC. E vai rodar tudo quanto é jogo. Fala pra tu, a 40, 60 que tá em promoção ainda é branquinha, velho. Que linda pra caraca. Valeu, Caio Sinistro. Valeu pro terceiro mês, hein, mano. Três fãzinhas, mano. Tá aquele espelhinho igual a sua. 5 GB tá penando... Mano, mas todo processador tá penando na Street. Você não tá vendo eu jogando aí, mano? Todos esses dias sofrendo na Street. É o jogo... A Street que tá bugada, mano. Não quer dizer que o processador seja ruim. Em todos os outros mapas do Tarkov... Tu vai pegar 150 FPS pra mais. Com essa config que eu passei. É mais FPS do que... Eu tinha usando meu... Meu processador antigo lá. O 5900. O PC todo branco é um sonho, mas é um sonho caro. Muito triste, velho. Eu desisti na metade do caminho. Né, amor? Pois é. Ai, não é aqui. Não tem problema, não. Tá suave. Cara, tava dando esperada essa queda aí. Faz parte. Não tem necessidade de IPC, não, velho. ROTOR 43... 76251... Ah, é o silenciador da coisa. Esse silenciador tá caríssimo, não tá, não? Não. É o silenciador tá caríssimo, não tá, 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 não tá. Caralho, eu consigo ver até o resort daqui, mano. Que louco. Consigo ver o rei-leão. Consigo ver o rei-leão? Consigo. Se eu souber, quer completar a missão? Não, tô de boa. Não vou pedir ajuda da cachorrada nesse wipe pra nada. Vou fazer tudo na raça. Tirando aquela missão da UDS que a gente fez, né? Ai. Ai. Rx 7600 É igual a RTX 4060 em desempenho É mesmo? E quanto ela custa? Rx 7600 Ah, 300 é a diferença No caso, parece evitar Na cabana no momento Parece que não é mais Rx 2200 Vamos ver, você não tem na cabum aí O Atlantis O Atlantis mini Eu esqueci de ver na cabum Já pensou se tem Amor, tem Não tem não, tô de sacanagem Eu não tô de sacanagem Que é vendido e entregue pela VTR O que é BTR? Ah, onde a gente ficou Proximal se pede uma vez Tô brincando Mas tem estoque Expressa até 7 dias Ah, girando Comprando direto no site da VTR Tá 900k Incluso o negocinho 4k E ainda cê ganha o grip tape Por que que não apareceu pra mim esse mouse ontem? Você olhou na VTR? Não Eu não sei que VTR é essa Não sei que VTR é essa Amor, a gente comprou os patinhos lá Eu olhei até o Mercado Livre Ah, foi nessa VTR que a gente comprou os patinhos? É Eu achei que tinha sido a Dr. Mouse Nunca vi vida O site é igualzinho, então Dá uma olhada no site da Dr. Mouse Esse é o mesmo site Eu vi, eu vi, mas não é E mais um pouco E se a gente comprar esse mouse aí Aí eu escolhi um e sorteio o outro A baseada Nos 6.000 subs Muita loucura ou não? Porra, aí é foda que eu falei Que eu quis um mini pra mim Não, cê não vai ganhar esse mouse aí Mas nem fudendo Pra você ficar jogando Minecraft Candy Crush Cê já comprou Aqui seu mouse aqui O seu ovinho aqui Que cê pagou 500 conto 600 conto nessa merda Desse mouse aqui Fedorento Com cara de pão Olha o mouse que ela compra, rapaziada Quanto cê pagou nesse mouse aqui? Fala a verdade 200 conto Ah, eu falei que era caro? Pagou 200 conto nessa merda Desse mouse fedorento Pior que esse mouse é bom Eu tava usando ele ontem É ruim não Logitech G705 Eu nunca compro uma coisa extremamente boa pra mim Então, agora o sorteio não é mais Tá? Anuncio aqui, rapaziada O sorteio não é mais uma dúvida É certeza Quando nós batermos 6 mil subs Eu vou sortear pra vocês Um lanzo Um lanzo Atlantis Ou mini Ou OGV2 Eu vou ver qual dos dois eu vou gostar mais O que vai encaixar mais na minha mão Aí o que eu não gostar Eu vou sortear pra os subs aí, beleza? E o mouse novo Olha o Panda tá aí Eu comprei, mas não chegou ainda o mouse, mano Eu tô usando o meu G Prola Super Light Ó, a história do meu mouse é a seguinte Eu sempre usei Nosso mini chega em dois dias pela VTR Compra logo Já faz o Pix Toma aqui meu celular Toma Já faz o Pix Eu sempre usei esse mouse aqui Na versão com fio Que era o G302 Dedalus Um negócio assim Tá? Aí Eu falo Só que o mouse não encaixa direito na minha mão Aí eu ia pra outro mouse Eu comprava outro mouse Aí jogava um tempo com outro mouse E falava, mano Esse mouse Esse mouse aqui Aí quando eu voltava pra esse mouse Eu falava, mano Esse mouse encaixa melhor Eu vou voltar a usar esse mouse Aí eu voltava a usar esse mouse Aí quebrava o mouse Né? Porque era de qualidade duvidosa Aí eu ia pra outro mouse Aí eu ficava um tempo com outro mouse Aí quando eu pegava esse mouse de novo na mão Eu falava, mano Esse mouse é muito mais gostoso Muito melhor Só que o mouse não encaixa direito na minha mão também Tá ligado? Ele não é tão bom Aí o que aconteceu? O Shirold lançou esse mouse na versão sem fio Aí eu fui lá e comprei Não, primeiro eu comprei esse G Pro Super Light Na época que eu tava na buia jogando Valorant Todo mundo usava esse mouse aqui Esse G Pro Super Light aqui Aí eu fui lá e comprei esse mouse Aí a hora que o mouse chegou Inclusive eu tô usando ele aqui agora Mano, o mouse é Sei lá, mano É meio grande pra mim E aqui em cima Eu não gosto que Ele é gordo aqui em cima Tá ligado? Ai! Que susto! Eu atirei no jogo Ele é gordo aqui em cima Achei que tinha dado um choque Ele é gordo aqui em cima Tá ligado? Eu gosto quando o mouse é gordo aqui atrás Pra encaixar Aí eu não gostei do mouse Só que, pô Tinha pagado 800 conto no mouse Tá ligado? Aí eu fiquei usando ele Aí quando o Shirold Anunciou que ele ia fazer esse mouse aqui Sem fio Porque ele também usava o mesmo mouse que eu usava Como sempre ele me copia, né mano? O Shirold sempre me copiou Aí ele lançou o nosso mouse Que eu usava sem fio Eu falei, mano Vou ter que voltar pro G303 Eu fui lá e comprei esse aqui Paguei 800 conto também Aí eu tô usando esse mouse aqui Desde então Aí o que aconteceu? Primeiro parou de funcionar o botão lateral dele E agora parou de funcionar o scroll Aí eu falei Eu vou comprar outro mouse E dessa vez vou tentar achar o meu mouse perfeito Que encaixa pra mim Que seja confortável Porque eu já tô há 10 anos Comprando mouse gamer E da época que eu comecei a jogar BF4 em 2013 Eu já tô há 10 anos testando E testando mouses E nunca achei o meu mouse Aí eu vi esse Lanzos aí Esse fedorento Que todo mundo elogiou No passado Pegada Clow Igual do pai e tal Papapá Melhor mouse do ano passado Aí construção Qualidade Ele pesa 50 gramas Não sei o que Aí eu fui lá Mano, eu falei Esse mouse talvez seja ele o escolhido Vou comprar Se eu não gostar Aí Eu vou sortear pros subs Pelo menos vou ter um negocinho pra dar Se a gente bater a meta Além da minha dança de Natal Né Porque pra quem não tá sabendo O meu É O desafio dos 6 mil subs Além da gente entrar no top 10 da Twitch É que eu vou regravar o especial de Natal do Burgão Versão estendida E é isso aqui Pra quem não conhece Eu vou regravar o especial do Burgão Que eu gravei isso aqui Eu gravei em 2014 eu acho Vou regravar o especial versão estendida E Isso a gente bateu 6 mil subs até dia 12 E vou sortear o mouse Aí eu pensei Se eu não gostar do mouse Esse Lanxos Eu vou Eu vou sortear pra rapaziada Só que daí Eu queria comprar a versão mini E não achei Só que a gordinha acabou de achar aqui no Brasil Meninas chega em dois dias Então eu vou comprar os dois Eu comprei a versão normal e a versão mini Vou testar os dois Vou ver qual que se adapta melhor na minha mão Vou ver qual que eu vou gostar mais Aí Aquele que eu gostar menos Né? Que vai ser menos pra minha mão Aí eu vou sortear pros subs aí Então além do especial de Natal Vocês vão ver Vocês vão ter o sorteio do mouse maravilhoso Sim, a versão estendida É porque eu tô maior Aí vai ser uma versão estendida Duvido você não gostar do Deluxe M800 Que tem um sensor igual O que você quer comprar A pegada também Deluxe M800 Cadê o bagulho do mouse? Mouse Comparative Comparative Amor O mousepad da Tiger Tá R$400 Ah, mas eu não vou ficar sorteando O mousepad da Tiger não Tá, tem o mouse aqui já Eu tô falando pra você Tem um reserva Porque você é gorduroso Tá achando que eu vou Manchar o mousepad? Tô tirando o mousepad toda vez Pra comer aqui Já perdi o mousepad assim Não vou fazer isso de novo Pela quarta vez Logitech 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 G303 Final de Edition Ah, deixa eu ver Ele é muito cabeçudo, hein, mano Não é muito largo aqui, não? Muito largo E isso aqui, ó Essa curvatura aqui Não sei não, hein Não sei, não sei E a concavidade dele A concavidade dele É igual a do G Pro Esse mouse tá mais parecendo O G Pro Do que Do que O que eu tô usando Do que o Coisas Enfim, se eu não gostar Do Lanxus Aí eu vejo Esse aí também Glorious Model D Qual que é o Glorious Model D? Já ouvi falar, já Esse aqui Nossa, ele é gordinho, né? Parece o Death Adder É o Death Adder É o Death Adder É uma coisa do Death Adder Essa porra É de pra caralho Olha o OEX Já usei também O que OEX? OEX o quê? Não tem modelo, não? Obrigado, Botino Aí, pela propaganda negativa Já vi do Nine Já vi do Nine já também Não gostei do Shape Final Mouse Que Final Mouse? Você tá achando que eu tô nadando em dinheiro, seu verme? Amor de Deus Vou pagar 5 mil no mouse Acha que eu sou o Gaulês? Porra O Gaulês comprou o mouse de 8 mil De pula de rate Lá pagou 15 mil O meu real Olha o Microsoft 3.0 Porra, esse era bom, viu? E esse aí é lendário Olha o LivePix O que que tem no LivePix? Meu Deus, tá acabando o tempo rápido Vocês estão me distraindo Lute, 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 lute Fome e sede Gastar 800 em cada mouse Que eu comprei reclamar Ou gastar 5k no mouse perfeito? E quem disse que ele vai ser perfeito? E se chegar aqui Ele for o mesmo shape, por exemplo Desse mouse aqui E eu não gostar Já pensou eu pagar 5k no mouse E eu não gostar do mouse? Arqueiro Alpha Valeu pro segundo mês Aí, como é que eu vou responder meu filho A hora que ele estiver na escola pública Apanhando Apanhando de todo mundo Dos traficantes Ele vai falar Pai, por que que você não me bota Numa escola particular, pai? Eu falo pro filho Preciso comprar o mouse De 5 mil reais Bem melhor que gastar com estudo Caralho, rapaziada Filho, não tem DPI alto Eu não preciso de DPI alto Só preciso de 600 DPI É o que eu uso Tamo junto, mofo Olha eu pelo quarto, mano Não esquece do rig no chão Nossa, verdade Tem que ir lá buscar o rig, mano É que eu tava olhando aqui Pô, tá muito vazio Pô, esse aqui Não teve muito loot, não Pensei que tem um rig lá, mano Não, mas tem espaço pra caralho aqui ainda Dingo, 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 acabou o papel Não vou mais, não vou, mas tem jornal Dingo, dingo, de bingo, acabou o papel olabilir PRS, PRS Nao, leia Já Três minutos tá suave ainda rapaziada Dá tempo de ir olhando as paradas ainda no caminho Não entendi o que é pulling rate Pulling rate é a frequência com que o seu mouse atualiza A informação de onde o ponteiro foi mexido De onde o ponteiro está, entendeu? O menor pulling rate de um mouse gamer hoje em dia É 125 125 hertz Isso significa que em um segundo Em um segundo O computador vai perguntar para o mouse Para onde ele foi Esse mouse aqui tem um pulling rate de 1000 hertz Isso significa que em um segundo O computador vai perguntar para ele Aonde ele está Aí quando você faz uma volta assim por exemplo Essa volta vai ser suave ou vai ser assim Mais travada Quanto maior foi o pulling rate Mais suave é essa voltinha que você faz no mouse Por exemplo Mais fluida é ela, entendeu? Esse mouse tem 1000 de pulling rate Esse mouse que eu comprei tem 4000 De pulling rate Caramba, mexeu aqui o rio Cabe mais Cabe mais, cabe mais Calma lá E aqui Cabe, cabe mais, cabe mais Carregador Que chorinho que é esse? Que chorinho que é esse? Chorinho da escola pública Ai não pai Não gasta com o mouse Pai Com o mouse não pai O mouse está caro Parecia um cara mirando em mim Valeu aí Cai drugs Obrigado pelo Prime Qual o mouse eu comprei? O Lanzo Atlantis Você comprou o mouse aí, moze? Por que não? Já comprei Eu comprei O Lanzo Atlantis E o Lanzo Atlantis Mini E quando os dois chegarem aqui Eu vou testar os dois mouses E vou ver qual eu gostei mais Qual se encaixa melhor na minha mão Aí eu vou sortear o outro pra vocês Que forem subs Quando a gente bater a meta De seis mil subs Ó, vou fazer aqui ó O experimento Vou fazer o experimento aqui com vocês ó Aqui no Pint Pint Vai explicar do Pulling Rate ó Dá pra você Ó, o Pulling Rate do mouse Tá em mil Eu vou colocar em cento e vinte e cinco aqui ó Vou colocar o Pulling Rate de cento e vinte e cinco E vou tentar fazer um círculo perfeito Agora Eu vou fazer Vou colocar em quinhentos E vou tentar fazer o círculo perfeito Agora eu vou botar em mil E vou tentar fazer o círculo perfeito Tá vendo que Tá vendo que Você tá vendo que Tipo assim Eu tô Eu fiz o mesmo movimento Eu tentei fazer o mesmo movimento Nas duas vezes Ó, vou fazer de novo Eu vou tentar fazer o mesmo movimento Vou tentar fazer o mesmo movimento Aqui na mão Cala a boca sem my name Seu merda Vou tentar fazer o meu movimento agora Com cento e vinte e cinco Vou fazer o mesmo movimento Vé Outra cor Ó, não tô zoando Eu não tô zoando Eu não tô zoando Tá ligado Tipo Ó a curvatura que faz Eu não tô zoando, mano É isso aqui mesmo Eu não tô zoando Eu fiz o meu Eu tentei fazer o mesmo movimento Eu vou fazer de novo Vou fazer de novo Eu tô fazendo o mesmo movimento Com a mão, mano Tu não sabe fazer círculo Não Porque eu não sei fazer círculo Beleza O que eu quero que vocês entendam É eu fazendo círculo A mil hertz E a cento e vinte e cinco Vou tentar fazer o mesmo movimento Com a mão Ó, vou fechar o olho Ó, fechei o olho Esse aqui foi com mil Agora vou puxar pro vermelho Cento e vinte e cinco hertz Vou botar o mouse aqui Onde eu comecei o outro Vou fechar o olho Mesmo movimento Boa, você conseguiu Fazer pior ainda Sim, cento e vinte e vinte e cinco É isso que eu tô falando Quando você faz em cento e vinte e cinco O mouse demora pra corrigir E por mais que você faça o mesmo movimento Ah lá, ó Tipo, quando chegou aqui, ó Que eu fiz o movimento pra cima Ele foi Ele joga o mouse todo pra cima Entendeu? É igual os dois Não é a perfeição É as curvas que o mouse faz Fazendo o mesmo movimento E vocês não entendem Acho que você foi vendido Pra indústria do Pulling, ó A indústria do Pulling Rate É que o mouse se corrige, entendeu? O mouse ele vai corrigindo Você tá pagando mais caro pra The Shitter? Ó Todos esses círculos Eu tentei fazer Os cento e vinte e cinco Aqui, ó Tá vendo que o círculo Ficou oval? E eu consigo fazer um círculo Muito melhor aqui, ó Usando os mil de Pulling Rate Aqui, ó Peraí, tá travando Por que que meu mouse tá travando agora? Será que não pode ficar trocando De Pulling Rate toda hora? Será que é o Tarkov? Vai ficar do Tarkov Nossa Quatro players mortos nessa partida Todos os zacks Que tristeza, mano Boa Cento e vinte e cinco Que é melhor Ó Então eu vou fazer o seguinte Tive uma ideia Ó Assim vai Assim vai ser melhor E onze botões Por que que eu precisei de onze botões? Eu precisei de quatro botões E olha lá Três botões no máximo Aqui, ó Eu vou fazer o seguinte Então, ó Eu vou pegar um círculo Já feito Ó Esse círculo tá perfeito Não tem o que você falar, certo? E agora Na cor vermelha Não Eu criei o pincel agora 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 com o lápis Na cor preta Eu vou tentar Rapidinho Rapidinho Contornar esse círculo Beleza Agora eu vou trocar o Pulling Rate Vou colocar em cento e vinte e cinco Mesma coisa Dessa vez eu vou colocar aqui Sei lá, um azul Vocês estão entendendo? Não Eu desisto A vida é trem bala, parceiro Só isso que eu tenho pra dizer Amor, é muito feio você ficar tentando justificar seus gastos dessa forma Cala a boca, Brackshot Seu merda O que você tá falando aí, gordinha? O que é muito feio? É muito feio você ficar justificando seus gastos na base da mentira Não vou falar nada pra você Você é experiência, você é a rainha nisso A voz da experiência Ah é? Quando é que eu menti pra você? Você falou que ia cozinhar todo dia e fez eu fazer essa cozinha planejada de vinte e cinco mil reais Amor E vinte e cinco mil reais é o de valor que eu gastei no iFood ano passado Mentiroso Isso já faz três anos Você não esquece E a cozinha foi depois do negócio do iFood? Valeu Cardoso pelo seu imitamento E eu não moro aqui sozinha Você não pode cozinhar não? Ah sim, beleza Não, eu vou fazer tudo Você quer que eu dou leite pra ele também? Pera aí Vou tomar uns hormônios aqui pra ver se sai leite aqui Será que eu tenho que fazer tudo nessa casa? Você não faz nada O dia inteiro, a noite inteira trabalhando Dando meu suor aqui No ar condicionado Acordou sete horas da tarde Não fez nada o dia inteiro Vai tomar no teu rabo Você acha que é fácil? Ficar sem fazer nada A noite inteira E deixa eu lembrar pra você Que eu fiz aquela cirurgia no olho Fiquei mó tempo pra você poder cozinhar Aí depois eu engravidei Não conseguia cozinhar Ah, beleza Você cozinha com o olho agora Eu não podia ficar com o vapor no olho Meu Deus do céu, cara Eu não conseguia nem enxergar nada Eu só ficava no escuro Meu Deus Aí depois tem época que você tá viciado em jogo E aí você quer companhia Porque às vezes Você quer jogar New World comigo Aí você fala Ah, amor, não faz nada não Vou ficar aqui jogando Meu, esforço já faz dois anos, velho Sim, você tá jogando coisa lá de... De quando a gente se conheceu, cara? Eu vou também É assim que você joga Eu vou jogar Eu te chamei pra jogar duas vezes, mano Esse ano Caramba, muito Não é esse ano Quanto que a gente gastou Caifo desse ano, amor? Ah, não gastamos nada Mas o pau tá comendo aqui agora, hein Puta que pariu, velho Puxou o pino da granada Pois é, mano Puxei o pino da granada aqui, mano Espetei o boneco O boneco Michelin aqui Com o alfinete Agora ele tá soprando Foda Fala, rapaziada É duro, mano Não, bota o pau na mesa aí Quero ver Continua falando O que mais que eu não faço? Mô, eu não tô afim de fazer live de 24 horas Senão eu continuaria A lista das coisas que eu faço, né Daí demoraria, meu 24 horas Daí você pode ficar 48 Eu não paro nunca Arrependeu? Pô, eu não lembro nem por onde começou isso aqui, mano Na moral, velho Não sei nem o que eu fiz, velho Tá merecendo toda essa Toda essa tragédia que eu tô recebendo aqui agora Eu tô gastando dois mil reais em mouse Mas eu vou fazer um sorteio, né, mozo? E quem disse que você tem dinheiro pra sortear, meu querido? Mas é que eu... A galera vai dar seis mil sub, mozo Pior ainda Seis mil sub não dá dinheiro nenhum E aí o pessoal para de ver a D Na verdade Você tá cometendo os mesmos erros Olha o Overage Pode falar inglês, mano? Que ridículo Tá achando que você tá onde? Na América? Burgona out Valeu aí Valeu aí Devaria 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 o X1 Valeu aí Ai meu Deus do céu, cara O que eu fiz, rapaziada? Mano, eu só tô tentando comprar Meu principal instrumento de trabalho Qual é o principal instrumento de trabalho De um gamer? Tá ligado? É o mouse O computador e o mouse O meu mouse quebrou E quebram Uma vez Uma vez por ano Uma vez e meio Um ano e meio Eu só fui lá e tô comprando O meu É a mesma coisa Se eu fosse, por exemplo Sei lá Sorveteiro E a minha buzina Parece funcionar Não, não é assim Como é que é a buzina Do sorveteiro? Oh, oh, oh Aí um dia Tá eu andando na rua Oh, oh Shhh 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 E a buzina parou de funcionar Como que eu vou vender Meu sorvete? Eu vou continuar Eu posso continuar Andando na rua Empurrando o carrinho Tá ligado? Só que sem o som Da buzina Eu não vou conseguir Atrair a mesma quantidade De clientes Na verdade É a mesma coisa Do streamer E se é o mouse O mouse é o principal Instrumento É com isso Que a gente faz Tudo acontecer O mouse Sem o mouse Não sai o som Da gameplay Maravilhosa Pela qual Vocês vieram aqui É ou não é? Nada a ver a buzina É assim a buzina De sorveteiro Buzina de sorveteiro Buzina De sorveteiro Tem o de lera Aqui pra fazer Aqui ó Essa buzina Vai falar que não é igual Deixa eu ver o de lera Fazendo Meu favorito é o do sorvete Sorvetinha da hora O do de lera O do de lera Tá mais parecido O do de lera Tá mais parecido O cara O não sirvo O dia que eu ver Uma buzina Igual essa sua Eu vou achar Que enfiaram O colé No cu Do sorveteiro Cala a boca Acabou de lixo Seus vermes Feito pai Uh Parafuso Tá 30k Que delícia Bom Já que você tá gastando Com ferramenta de trabalho Eu também vou comprar Uma ferramenta de trabalho Mas você não trabalha Que ferramenta Você vai comprar o que Uma máquina De lavar roupa A nossa máquina Tá muito bem Obrigado Por acaso A máquina de lavar roupa Vai gerar dinheiro Para você Então não é Instrumento de trabalho Pronto Acabou a discussão Será que você pode fazer Lavar roupa no tanque Minha mãe lavava E não reclamava não Muita moleza Hoje em dia Minha mãe Também Botava fralda de pano Em mim Aí eu cagava Na fralda de pano Ela lavava a fralda E botava de volta Você aí tá com a fralda Descartável Ah o bebê caga Ainda me chama Para trocar a fralda Ainda Muita moleza É por isso que você ainda Acha que pode cagar Nas suas Porque continua no pano Como assim cagar na minha O que você tá falando Mulher Tá falando que eu Caguei na calça Oxe Nunca caguei na calça Esse mês Acabou de começar Ainda tem tempo Enfim A verdade é que Eu tô com o torinho no colo Não deu pra fazer o cadastro Lá não Você paga lá o negócio Depois Caramba Tudo isso que eu queria comprar O mouse Foi meia hora de discussão Rapaziada Só porque eu peguei Pra comprar o mouse Véi Tomar banho Resetou meu prepper Deixa eu comprar Minhas balas aqui Mano Vou voltar Comprar BS Minhas BS Tá acabando Eu só tô com 4.700 Até parece Vou comprar não Obrigado aí Brandão Crazy E o VG VG Santa Catarina Valeu aí Catarina Tamo junto Comprar as balas Não comprei os capacetes Deixa eu comprar os capacetes Dessa rodada Vou comprar uns slap Comprar as balas Bão 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 Cajei Bão Vou tirar os rig aqui, rapaziada Porque eu vou na light Mas se eu nascer perto dos rogues Eu vou lutar os rogues Eu lutei lá os rogues Mas se eu nascer nas mansões Lutei as mansão ali Mas em resumo Dona Caroline Ih, falou o nome inteiro Diga Eu te amo É isso que importa Também te amo, gordinho Agora vai lá fazer a comida pra mim Faz alguma coisa Faz nada Eita, eu tô impossibilitada Não tô com fome não Tá na panela a comida A comida tá feita Dito isso, vai lá fazer minha comida e comprar meu mouse Para encher o saco Agora me traz um prato de comida Bota um prato Cadê a cabra pedindo prato de comida? Eu juro pra você que eu vou chutar esse croma da tua cabeça Sem pedir mais alguma coisa Quantas horas de trabalho eu já tive? Cinco horas de trabalho Já era pra ter botado cinco pratos Bota um prato Faz o seguinte Fio eu te amo no cu E vai lá fazer isso pra você Não sei Cadê a cabra pedindo prato de comida? Aqui Tô viajando aí De carona Sem grana Tô sem comer desde ontem Tô cheio de fome Bota um prato de comida pra mim Sem carne Que eu não como carne Até é mais barato pra você Bota um prato de comida aí pra mim Bota um prato de comida aí pra mim Bota um prato de comida aí pra mim Bota um prato Bota um prato de comida aí Você vai me negar um prato de comida? Não era esse, mano Trocaram o meme da cabra? Você entra num restaurante, por exemplo E olha assim O cara O dono tá lá no caixa Aquele cara de cara feio Aí você vai nele Amigo, é o seguinte Tô viajando aí De carona Sem grana Tô sem comer desde ontem Tô cheio de fome, velho Bota um prato de comida pra mim Sem carne Que eu não como carne Até é mais barato pra você Bota um prato de comida aí pra mim Aí o cara olha assim Porque ele não tá acostumado a dar um pedido assim Sacou? De igual pra igual Sem humilhação Bota um prato de comida aí pra mim Bota um prato de comida aí pra mim Bota um prato, mano Bota um prato de comida aí O cara tá assim, né? Não, mas como assim? Como assim? Você vai me negar um prato de comida, velho? Eu não acredito que você vai me negar um prato de comida Você vai me negar um prato de comida Se o cara negar, velho Eu saio Você já teve lança assim Mas sem trabalhar? Não, se você tiver trabalho Eu trabalho, mano Uma hora pra um prato de comida Duas horas, dois pratos de comida Mas o que você sabe fazer? Qualquer coisa aqui dentro, mano Eu lavo os pratos Eu varro o chão Eu limpo o banheiro Eu sirvo as mesas Mas eu tenho funcionário pra fazer tudo Ah, então você não precisa do meu serviço? Não, eu não preciso do seu serviço Mas eu preciso comer Bota um prato de comida aí pra mim Ele nega violentamente Saio do restaurante Vou no vizinho Você entra num restaurante, por exemplo Bota um prato de comida aí pra mim Bota um prato Você vai me negar um prato de comida? Nega assim Já pedi, não foi assim Bota um prato de comida aí pra mim Uma hora, um prato de comida Duas horas, dois pratos de comida Eu já tô há cinco horas em live Já era cinco pratos de comida Você vai me negar um prato de comida? Ele nega violentamente Vai negar um prato de comida com sal É verdade, né? Tem essa Ô, Vurameche E esse prime aí, mano? Sem subir Você não vai escorregar, não? Escorrega o prime aí pra mim, mano Você não vai escorregar um primezinho pra mim? Não vai escorregar um primezinho pra mim? E Bruce, que você também? Esse prime aí, mano? Vai me negar o prime? Vai me negar uma escorregada de prime? Escorrega o prime aí pra mim, mano Chuba caspas aí também Tu vai negar uma escorregada? Escorrega um prime aí pra mim? Bota um prato Bota o prime Bota o prime aí pra mim Bota o prime aí pra mim E negou o prime violentamente E foi na live vizinha Ai, mano Sou pobre Nunca fui funcionário público Mas tu acha que funcionário público é rico? Aí, ó Mano, olha isso O cara dropa mesmo Cês tá vendo, mano? Se você não fica mendigando O cara não dropa O prime tá ali dando sopa É só ele apertar um botão Se ele apertar um botão Ele te dá um sub de graça, mano Por isso que eu tenho que ficar cobrando Ó o Bruce que aí Vai, Bruce Aperta o botão O meu botão Aqui embaixo Aqui, ó Aperta aqui Fala ali, produções Fedorento Prime sem trabalhar Tô há cinco horas fazendo live aqui, pô Meu amigo me cobra o prime todo mês Pô, manda seu amigo a merda E dropa pra mim Bota o prato aí pra mim Bota o prime pra mim, pô Vai me negar um prime? Ah, nasci perto do farol dele Sim, ó Vamos garantir nossa grana, rapaziada Bota o prime pra mim Tu vai me negar um prime de comida? Bruno Ibis Valeu pelo nono mês, Bruno Ibis Obrigado Bota, bota pra mim Tô comendo broa Aceita? Que broa aqui é? É a broa de milho Tostadinha Pequenininha Ou é a broa de Estilopão Grande? Nossa, nunca mais Eu achei uma broa de milho Igual tinha lá na padaria Tuchê Em Paranavaí Eu era criança De vez em quando Meu pai comprava aquela broa de milho Pô, o bagulho era muito bom Com uma manteiguinha Passava uma manteiguinha Pô, era muito bom, mano Ô amor, você tá com fome mesmo? Ah, não dá pra dizer assim que eu tô com fome Mas eu comeria, entendeu? Porque assim, todos os pratos de comida que eu tinha que te dar Tá todo estupido Porque eu não consegui parar quieto até agora Então, uma hora que você puder trazer alguma coisa pra eu mastigar Sabe aquela barrinha de proteína que eu te taquei e ficava embaixo do sofá? Aham Tem mais dela ou não? Eu comprei três sabores diferentes Tem vontade, vontade de trabalhar na vara? Não, mas tem dia que esse chato tá uma desgraça Eu me arrependo de ter saído Pode até que vocês estão legal Aposto que embaixo do sofá tá lá ainda Tá lá ainda, pô Hoje é a noite, antes de começar a live Só vou pegar coisas acima de 15 mil por slot Já que eu tô sem os rigs Ou que entra aqui no meu negócio Meu paus Antes que vocês achem que o meu negócio é outra coisa Isso aqui é 15 mil, isso aqui é 15 mil por slot Ah, então eu vou pegar Aqui eu já vou pegar Aqui ó, medalha Açúcar Essa vaselina Essa vaselina eu já posso jogar fora Que eu não vou nem usar mais Minha lionca A fonte eu vendo por 70 mil Sempre Então é 15 mil por slot Isso aqui eu vou pegar pra comer No final da raid A fonte é 15 mil por slot A fonte é mais na verdade Porque eu só vendo fonte é pelo menos 69 mil Às vezes eu vendo 74 Eu fico olhando o preço do mercado É aquele esquema que eu falo aqui todo dia Às vezes eu pego um item Tipo um parafuso e tal Alguma coisa assim E a galera fala Pô, isso aí não vale nada Tipo fita branca Fita azul Joga essa fita aí Não vale nada Mas é que eu falo pra rapaziada Toda vez Tem que fazer a aula Como funciona o mercado no Tarkov O mercado ele oscila Dependendo da hora do dia E do dia da semana Os finais de semana As coisas estão tudo mais barato Porque tem muito player jogando Consequentemente tem muito player luteando Quando você chega no meio da semana As coisas sobem de preço Ai um bitcoin E principalmente Nas horas que tem pouco player jogando As coisas sobem mais de preço ainda Então de madrugada As fontes por exemplo Chega a custar quase 100 mil tem dia Fonte de PC Então eu tenho 4 caixas de skev Pra eu ter espaço pra guardar as coisas E eu só vendo Quando o preço tá alto Entendeu? Tipo fita branca por exemplo Eu sempre vendo essas fita branca aqui A 25 mil Se você olhar aí no mercado agora Talvez ela seja até mais de 20 mil Mas geralmente durante o dia inteiro Ela fica assustando 9 mil 8 mil 10 mil É só você colocar É assim o sage box Igual eu faço É você colocar No valor alto lá E dormir Na hora que você vai dormir Você vai lá e bota Os bagulho pra vender Ontem teve uma hora que algum chinês Estava comprando fonte a rodo Vendi por 90k Ai mano E tipo assim Se você souber Se você souber Que vai ter atualização no Tarkov Tá ligado? Tipo ah O Tarkov vai atualizar Ele vai ficar fora Por 3 horas Duas coisas acontecem Quando tem atualização no Tarkov O preço dos itens De hideout Dispara E o preço dos itens Que são usados em hide Cai Então por exemplo É Seringas As seringas Que a gente usa CJ6 Meldonin Essas paradas Tudo o preço dessas coisas Cai Porque vai ter mais gente Quando o jogo voltar Vai ter mais gente Tipo Vendendo as paradas Do que jogando Tá ligado? Então o preço de seringa Cai De comida Geralmente cai Só que dessas coisas São usadas no hideout Como ninguém tava Luteando Tem pouco Aí o preço Sobe pra caramba Cack tape Fita branca Parafuso O preço dessas paradas Tudo dispara O que foi que eu vi? Vendi caríssimo A Leonca mesmo Nessa última atualização Que teve Eu lembro que eu vendi A Leonca 55 mil Assim que abri o jogo Assim que liberou o jogo Semana passada Que teve a atualização Eu abri meu tarcovinho Eu botei minhas A Leonca Tudo pra vender A 55 mil Agora tá 40k E tá caro Que geralmente Ele fica entre 25 e 35 No começo do hype Ele não vale nada No começo do hype É 10k Mas daí vai passando o tempo A galera Tem uma galera Que gosta de Upar a hideout Os caras brincam De casinha Tá ligado? Igual minha mulher Por exemplo Aí tipo O cara quer o pau O nível do hideout dele Ele fica o tempo todo Produzindo coisa Então o tempo todo Ele fica comprando Cabo Pra fazer fio Fica comprando A Leonca Pra fazer Pra fazer Whisky Então o preço Da Leonca Sempre é caro Sempre vai subindo Conforme vai passando o tempo Faz açúcar Com a Leonca Também né Duas a Leonca Você faz um açúcar Esse pintão Aqui ó Eu vendi A 89 mil Na última atualização Que teve E eu sempre guardo Esses pintão verde Aí o esquema É você ter Bastante espaço Nas suas caixas De escreve Aí você fica Com bastante espaço Que daí você Você vai Acumulando Tá ligado? Aí a hora que tá Um preço legal Você vende Aí o Ale Produções Aí ó Os caras Ficam Fazendo dinheiro Os caras Ficam brincando De fabriquinha Tá ligado? Ao invés de jogar E lute Ah Você é um grande Empresário Já que na vida Não dá né No joguinho Por exemplo Você é uma fábrica Você é uma metalúrgica Que cara de spray Vem cá Deixa eu pegar ele Que puxão pra fora Ai que coisa mais linda Meu Deus Dá um oi pra cachorrada Fala cachorrada Manda um sub Bota um sub aí pra nós Ai não gosta Minha barba tá crescendo de novo mano Eu vou ter que fazer de novo Porque ele fica Ele fica incomodado quando eu beijo ele Mas eu botei uma meta na minha vida Que Infelizmente ele tem que suportar Eu todos os dias Eu dou pelo menos 100 beijos no meu filho Agora mesmo acabei de dar mais 3 Emerson Don't Valeu pelo Prime Emerson Tamo junto Ele fica incomodado Mas eu não aguento Eu pego ele e fico ali 10 20 É assim o dia inteiro Felipe Verones Valeu pelo terceiro mês O que eu vou fazer de novo Ai dentro do parol Dá pra chamar drop Não dá Eu já 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 tentei Já tentei fazer isso Essa sacanagem Seria Seria muito bom se desse Porque daí eu ia trazer um drop Toda vez E atacar aqui E lutear de boa Mas não dá O avião não vem Ah poxerã Poxerã é 13 mil só Então não vou pegar Só vou pegar o que der 15 mil Por slot Pelo menos Tem que dar pelo menos 15 Mas não daria pra fazer O final da height Faltando 10 minutos Cara Ainda assim É arriscado Mas dá né E tipo No final da height Se eu vier lutear aqui Eu já vou estar full lute Muitualmente Eu já botei ali Dois milhões de lute Pelo menos Geralmente Quando eu venho lutear aqui Com os rigs Eu faço três milhão de lute Em total Considerando o preço Que eu vendo as coisas Não o preço atual Que fica aí Tipo Parafuso Isso aqui Esses pregos aqui Se você olhar agora No mercado Talvez eles tenham A 5, 6k Eu só vendo esse bagulho Aqui é 25 mil Sempre ele chega A 25 mil Tem uma hora Que ele bate 25 mil Toda semana Aí eu vou lá E vendo de monte O Skev Player Poderia te atrapalhar É mais raro O Skev Player Vim para esse lado Do mapa Mas pode acontecer Um Magliss Um Rolex Quem deixaria um Rolex Na beira da praia Medicamento Tá 15 mil É o mínimo Que a gente vai pegar Eu até hoje Não entendo O objetivo desse game Mas tô aqui Que eu gosto de você Mano Tarkov O objetivo é Você que faz o seu Tá ligado Você decide O que você Vai fazer Tem gente Que o objetivo É o pau hideout Tem gente Que o objetivo É juntar O máximo de dinheiro Possível Tem gente Que o objetivo É ter o máximo De equipamento Possível Guardado No inventário Tem gente Que o objetivo É chegar no level 42 E pegar os mercadores No level máximo Daí para de jogar Tem gente Que o objetivo É fazer todas As missões Do jogo Tem gente Que o objetivo É chegar no máximo Do level possível Já entrei aqui Tem gente Que o objetivo É só ficar jogando PVP E foda-se As missões Foda-se Os loot Tem gente Que o objetivo É matar O máximo De players Possível Tem gente Que tenta Fazer o cadeio Mais alto Possível Matando Skavius Caralho Tem gente Que o objetivo É chegar no level 15 Né Outcast O meu objetivo No Tarkov Todo dia Eu tenho um Eu traço um objetivo Tá ligado O primeiro objetivo A partir do primeiro momento Que eu começo a jogar O Tarkov Nesse wipe Por exemplo É pegar o container Kappa Que é isso aqui Pra isso Eu tive que fazer Trocentas mil missões Até pegar o meu container Capa Aí o segundo objetivo É encher Meu inventário De item bom E de caixa Tique Eu já Eu já tô com Cinco caixas Tique Eu quero comprar Pelo menos Mais uma Pra isso Eu preciso de dinheiro Aí o meu outro Objetivo Era pegar A roupinha Do kilo Eu já consegui Aí agora O meu objetivo É pegar a roupinha Nova E pra isso Eu precisava fazer Todas as missões Aqui do Lightkeeper E eu tô fazendo Cheguei na última missão Hoje E agora Eu preciso matar Todos os boss Quinze vezes Cada um Que daí Esse objetivo Será completo Ahn Putz Eu já fiquei cheio Aqui mano Ahn Um relógio Vou largar o relógio Porque o relógio É cinquenta e sete mil Cinquenta e sete mil Ocupa quatro slots Não dá quinze mil Pro slot E esse negócio aqui Deixa eu ver Que bala que tá aqui Dependendo Dependendo Quanto de Bala que tá aqui Ah Bala WG Foda-se Deixa eu jogar Essa merda aqui Meu objetivo atual É terminar Essas missões Do Lightkeeper Pegar roupinha E depois Eu vou tentar Completar todas Essas missões Pela primeira vez Eu nunca fiz isso Todo wipe A gente bota Um desafio a mais Pra gente fazer A gente vai botando Um desafio a mais Um desafio a mais Vamos lutar aqui Gaveteiro em busca De inteligência Esse cigarro aqui Eu sempre vendo A vinte e cinco mil Também Malboro Vendo a Dezenove Dezoito Tá caro demais Fumar Tá mano Tarkov Tá foda Ah Esse bagulho aqui O preço varia muito Mano Mas eu não gosto De ficar segurando Porque não tem onde guardar Você tem que guardar Em caixa de arma Achei aqui Uma arma Que tem Porte Aqui Pra mira Cadê Tem alguma mira Aqui ou não Não tem Um Irid Um Irid usada Cinquenta mil Achei cinquenta Uma GL Vinte e um Dá pra colocar Ah não dá pra colocar Lanterna na coisa A lanterna é Dezoito mil Essa lanterna Vou pegar Um ST2 Esse aqui Acho que é uns Trinta mil Eu nunca Tenho ninguém Nesse lugar Porque aqui Só quem Completou as missões Do Lightkeeper Que tem Esse plug Anal Que consegue Ver Tá ligado E também Considerando o horário Tipo assim Tem pouca gente Que tem isso aqui Considerando o horário A chance De eu entrar Numa partida Com alguém Que tem um negócio Que esse alguém Vai precisar vir aqui Onde eu tô É muito baixa Tá ligado As vezes Eu entro numa partida Tem vinte pessoas Aqui na Lighthouse Mas ninguém Tem isso aqui Ninguém vai vir aqui Tá ligado Os caras vão todos Se matar lá pra cima Esse capacete aí É 60 mil 60 mil No mercado É 60 mil Vai dar certinho Mas vou achar Coisa mais valiosa Tem um gaveteiro Tem um gaveteiro ainda Uh Bala BP Bala BP Eu pago 1.700 em cada uma Dá uns 38 mil 20 balas Vou jogar esse frigo E esse pintão Aqui Ai Achei um Rig Guardar todos os pregos Parafuso Lâmpada Vou guardar todas as caixas Que eu guardo Na minha caixa De um slot Principal Mais um preguito aqui E vou pegar mais isso aqui Mais isso aqui E mais isso aqui Pronto Boa Bastante espacinho Mais TP Essa granada é cara Para vender É foda ver um cara Todo de preto Larguei o dedo Para ver que era Scab player É Tem que tomar cuidado Porque as vezes O Scab player Luteou um player Ele está com a roupa Do player Tá ligado Você tem que prestar atenção Na camisa dele O Scab Tem uma camisa Diferente E mesmo assim As vezes Você vai confundir Até hoje Eu confundo Até hoje As vezes Eu acho que Quatro mil horas O pendrive Cabe ali O gpcoin Cabe ali O bitcoin Cabe ali Essa chave Cabe aqui também Aí Agora consigo Botar o diário Aqui O dinheiro Cabe ali também Abre mais espaço Aqui Espera Tira Tira essa granada Não Eu apertei G sem querer Nosso objetivo No Tarkas Acabei de falar Tu tá surdo Tu chegou agora Não é possível Uh, papai Quantas balas De M9 Fez 18 Ah, cabe nesse carregador Aqui Esse carregador Esse carregador Tá com BCP FMJ Fedorenta Então vou pegar Essas balas Aqui Jogar isso aqui Fora Carregador Não vale Tanto assim Lá embaixo Tem um slot vazio Que agonia Aqui Aqui que tem Eu vou preencher O slot Fica tranquilo Tem muita coisa Pra lutear ainda Pronto Tá feliz A diferença do player Do scav player Os dois são pessoas Que tão controlando Entendeu Tipo eu tô controlando O meu PMC Que é o meu personagem Principal Que é o único personagem Na verdade Que você tem O scav O scav Você entra Numa partida Por exemplo Agora Se você entrar Na Lighthouse Deixa eu ver Quanto tempo de partida Agora só tem 13 minutos Mas vamos supor Que faltasse 40 minutos Pra acabar a minha partida A partida Na Lighthouse Começa com 45 Se eu não me engano Vamos supor Que faltasse 40 minutos Pra acabar a partida Ou 35 Aí você vai lá no E dá play Pra jogar De scav player Aí você vai nascer Nessa partida Que eu já tô E você vai assumir O controle De um boneco Que já tem roupinha Ele tem uma roupinha Umas arminhas Vagabundas E tal E você vai poder Entrar na mesma raid Que eu tô aqui Lutear Às vezes até me matar E pegar meu loot Tá ligado É mais difícil Nem joga de 12 Vou pegar Vou pegar essa porra Não Aí agora Terminar de ver as balas M855 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 Eu vendo a 800 Conta Essa bala aqui 8 vezes 3 24 Dá 24 mil Pro slot Se tiver com 30 Igual tá aqui Deixa eu ver Sobrou espaço aqui Então vou pegar Meu pintão De volta Vou pintar Meu Vou pegar Meu pintão Meu trigo Aí Agora eu tô full Do full Do full Sem espaço pra nada Aí eu vou só dar um Confere nas balas Que tem por aqui Nos equipamentos Ali em cima Qualquer coisa Eu jogo o pintão Fora de novo JSP JSP 400 Cada uma Essa bala É 150 Vai dar 20 mil Posso jogar Um medicamento Fora Era 40 Na verdade Vai dar É Vai dar 17 mil FMJ Ah Tinha que era de MP7 Taca dá muito boost Sim Dá pra caralho Por isso que eu fico Trocando de server Joga no server Americano Tá ligado Joga no BR Cada vez eu fico Jogando no server Porque quando eu fico Jogando muito no BR O tempo todo Aí começa a brotar Toda a raid Aí fica chatão De jogar Combustível sólido Combustível sólido Deixa eu já tacar Aqui fora Outro medicamento Talvez tem mais alguma coisa Eu vou ter que ser rápido Ali Porque eu não posso Ficar muito tempo ali Senão Eu vou até tacar O trigo fora Aqui também Se não O boss vai virar E vai me matar As you want Vou jogar o trigo E pegar o pinto Temos mais Um slot Só cigarro Vale a pena pegar E por que Só o malboro vermelho E o strike O malboro vermelho É usado na troca De bala BS De 545 E o strike É usado na troca De bala BP De asval E eles ficam caros Chegam a custar O strike Tem vez que chega Passar dos 30 mil Tchau Lito Esse boss Não atira em você Porque eu tenho Um plug anal Quem tem um plug anal Codificado O boss Não atira Pra você conseguir Você tem que fazer As missões Que te levam Até o Lightkeeper Uma série De missões Pouca gente faz Por isso Que tem pouca gente Aqui Com missões Complicadas Uma das missões Por exemplo É matar 20 players Aqui na lighthouse Nessa região Aqui Aí Uma granadinha De impacto Se eu chegar perto Ele atira Assim Eu não posso Chegar perto Antigamente Eu podia Até o wipe Passado A gente podia Chegar perto Dar um beijo Nele Tá ligado Ficar zoando A cara dele O professor Não olha Nada Agora eu crio Espaço Aí Nesse wipe Agora Eles Estão Atirando Se você Chegar Perto No wipe Passado Eu ficava Pulando Na cabeça Dos Boda Fazendo T-bag Nele Ele só Olhava Com cara De bunda Não Se eu matar Ele Ou matar Qualquer player Ali dentro Eu perco A codificação Do plug Anal Aí Eu vou ter Que fazer As missões Tudo De novo Ainda Não Por isso Que Ninguém Se mata Ali Dentro Já Encontrei Player Ali Dentro Duas Vezes Aí A gente Só Bater Um papinho E GG Vou Pegar O Filtro Filtro De vez Enquanto Fica Mais Cara Deu Que Esse Bagulho Se matar Da rua Não Se matar Da rua Não Tem problema Se você Estiver Lá Dentro E matar Fora Não Tem Problema Das Vamos lá. Vamos lá. Hum... Eu acho que tá, mano. Porque só é proibido o PVP dentro da área, tá ligado? Ou seja, os dois não podem estar dentro da área. A partir do momento que você passa da ponte e entra na porta. Lá dentro não pode ter PVP. Mas se você tá do lado de fora e mata alguém lá de dentro, eu acho que pode. Eu sei que... Eu sei com certeza, porque já aconteceu comigo. Se eu tô dentro e eu mato alguém lá fora, pode. Não tem problema. Eu já matei um cara na ponte. O Naval perdeu o plug matando um cara lá dentro, estando fora. Ih, o Bertatini acabou de confirmar aqui, ó. Então não pode. Então não pode matar o cara que tá dentro mesmo. Ah, o Mags também tá falando. Vai passado, eu matei de fora e perdi o plug. Se você matar o bosta, também perde o plug. É aquele negócio, rapaziada. É, quatro mil horas de jogo. A gente nunca sabe tudo, mano. Todo dia a gente aprende uma coisa nova no Tarkov. E é por isso que eu falo. É o jogo que mais compensa você investir o seu dinheirinho. Se você gostar do estilo, né? Lógico. Você vai jogar ele por horas e horas e horas e meses e meses e anos e anos e anos. E não vai ter aprendido tudo ainda. É muito conteúdo, é muita coisa, mano. Tá falando de matar vagabundo aí, chinês? Vagabundo. Vagabundo. Tarkov dá dinheiro? Pra mim dá. Trabalho com isso, né? Passo live aqui. Vocês estão assistindo, dando seis mil sub. Já chegamos nos seis mil já ou não? Ainda não, né? A gente dá o carregador aqui pra arrancar as balas. M993 é a melhor bala de 76251. Essa arma que eu tô usando aqui, diga-se passagem. Fura qualquer coisa, meu filho. Ah, mas e meu rabo? Fura. Sem desculpa, sem perdão. Fura tudo. Fura tudo. Muito loot, muito loot. É o Tavosh? Valeu, Tavosh, pelo Prime. Tô no ponto. Mecânico resetou, mecânico resetou. Deixa eu comprar minhas balas de M4. E meus caçapete. Vender as paradas aqui pra velha desgraçada. 205, tá 61 mil. A velha, 309, 309 não vale nada, né? Tô na dúvida agora da 205. Tá valendo alguma coisa ainda? 94 mil. Vou botar por 93. 92, né? Vai que alguém já botou por 93 enquanto eu olhava. Esse bagulho aqui, tá 25 mil. Mapinha. Não, não é a mesma coisa, não. ABP, ABP ela perfura mais. Aqui, ó. A PP, ela tem 44 de penetração e tem... Ela tem 44 de dano e tem 36 de penetração. A BP, ela tem 45 de dano e tem 37 de penetração. Então, ABP, ela perfura um pouco mais, tá ligado? Ela perfura um pouco mais. É um só de diferença, mas esse 1, às vezes, é a diferença entre... Entre você matar o cara ou não matar, tá ligado? E esse... E ela dá 1 a mais de dano também. Ela é um pouco melhor. Tá ligado? Ó, a 7N40 já vai pra 44 de penetração. A BT tem 42 de penetração. A Igonik tem 62 de penetração. Isso significa que ela perfura qualquer coisa que você atirar. Passa direto. Que é a bala que geralmente a gente farma no Kila. Eu tenho mil guardada pra gente usar mais pra frente. A BS tem 52 de penetração. Ó, título de comparação, a M4... A M856A1 tem 37. Que é a bala da pontinha vermelha. Essa bala eu não costumo usar, não. Ela tem a mesma penetração da BP, tá ligado? Mas a M855A1, que é a bala que eu uso, tem 44. 44 já é a mesma coisa que a 7N40 aqui, ó. Só que aquele negócio... É... Por exemplo, M995... A M995, ela tem 53 de penetração. Só que ela só dá 42 de dano, tá ligado? Ela dá 7 a menos de dano do que a M4. Então, às vezes, você vai matar o cara atirando na perna, no peito... No peito não, né? Na barriga, nos braços. Às vezes, falta dano. Por isso que eu prefiro usar a M855. Eu prefiro a M855 do que a M995, nesse caso aqui. Acontece muito também de você estar atirando o cara de longe. Quanto mais longe o cara tá, menos dano ele recebe. Se você tá com uma bala tipo... Tipo a... A M995. Às vezes, você acerta na cabeça do cara, perfura o capacete dele, mas você não mata. Por quê? Por causa do dano. Porque o dano é muito baixo, tá ligado? Então, a BP aqui, ela tem mais dano e mais penetração. Por isso que ela é melhor que a BP. Só que é quase igual, né? Aquele negócio é quase igual. Mas não é igual. E aquelas... No Tarkov, mano, esses jogos realistas, assim... É... Muitas vezes, o que vai definir quem ganhou a fight é... É uma diferençazinha de nada, tá ligado? Então... Qualquer diferençazinha ali que você puder melhorar... Vale a pena, tá ligado? A não ser que você, sei lá... Esteja fightando comigo, tá ligado? Aí, lógico... Muito provavelmente você vai morrer porque... Eu sou muito superior, né? Se o cara for muito superior, você não tem chance. E aí, lógico... Ah, esqueci de comprar a mochila. Viu o leão aqui, lembrei. E eu acho que eu tenho dog tag suficiente aqui. Deixa eu só ver se eu não tenho nenhuma dog tag pra entregar na missão. Não. Não posso gastar as dog tag aqui. Ah, mas falta uma. É só dog tag de o Zeke. Não é? Vou jogar minha ajuda. Vou dormir agora. Ou fumo maconha. E edito um vídeo. O que sabe, champula? Opa, meu cartão veio. Não veio. Eu acho que é melhor você editar um vídeo sem fumar um. O que você acha? Ai, meu ledequinho ficou pronto. Que delícia. Dá pra fazer mais, hein? Só vou craftar outro. Eu tenho mais PB guardada. As you all... As you all... As you... Nossa, o Ledex tá 940.000? Delícia. Essa mocha aí, né, tia? As you want. Não comprei os Redult aqui dessa rodada Deixa eu já comprar aqui no Ragmão O Redult E meu coletão aqui também Isso! Foi pra 40 mil os manuais Meu Deus do céu Não vou comprar também Vou fazer essa troca agora Vou pagar 40 mil no manual Não sou pobre, cachorro Quer dizer, não sou burro Ah, chega por hoje Deixa pra amanhã Que amanhã eu vou estar com o meu mouse novo Cancela essa aposta aí, vai Amanhã começa a missão de matar os 15 bosses Acabaram de colocar 2 por 150k Vai se fuder, bando de cachorro Pobre, burro Se amanhã eu chegar aqui Meu ledeco não tiver sido vendido Vou sair banindo todo mundo Essa live, fedorenta Avisando aí mais uma vez Estamos agora aqui na WeFluence Estamos agenciados aí pelo Primo Panda Quem puder dar uma força aí no anúncio Vai lá Vai lá no Twitter Deixa eu postar aqui no canal E faz um au-au aí Igual ele pediu No post Ah, a gente volta amanhã Depois das 18 Como sempre Vou mandar uma raidizada agora Vou tentar não mandar Pro vigarista aí Já judiei de vocês ontem Deixa eu ver esse moleque aqui Se ele não tá fumando maconha Nem bolando um baseado Igual aconteceu Nesses dias aí, né Ah, parece que ele não é maconheiro Quer dizer Olhando pra cara dele Parece que ele é maconheiro Mas pelo menos não tá fumando maconha Na live Vamos mandar uma raid pra ele A gente se vê amanhã, rapaziada Tamo junto Fiquei com o tal do Léo Dakatsuki O cara Cadê meu botão de raid? Valeu aí, Cris Toshi Obrigado pro segundo mês aí de sub, mano É nóis, é nóis O Nelix tá lá na live dele Não tá aqui? Safado Deve ser seu amigo dele Se eu não me engano Que ele tinha falado, né Fazer a live Ah, eu falei que um dia Eu ia dar raid pro amigo dele É nóis, é nóis Beijo, beijo Fui, fui, fui 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 Fui